Olá, me chamo Estela Onishi e a convite de nosso irmão Alexandre, estamos aqui para gravar um vídeo falando um pouquinho sobre esperança. Trago a mensagem do livro Alma e Coração, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, do capítulo 1 que se chama Começar de Novo. Erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos. Às vezes, acredita que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas a necessária renovação. Esquece-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sobre a corrente do desencanto. Reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas e torna o calor da experiência a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. O fracasso te visitou em algum tentame da elevação? Mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade, enquanto frequentemente o malogro de nossos anseios significa um ordem do alto para mudança de rumo e recomeçar de novo é o caminho para o êxito desejado. Temos sido talvez desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo. A plantação da simpatia oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos servem. Teremos perdido a feição que suponhamos inalteráveis. Todavia não será justo venhamos a cair em desânimo. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. Meu irmão e minha irmã, não importa o que você esteja passando, é tempo de começar de novo. E refazer o que às vezes está ruim em seu coração, que você está sentindo um pesar. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de 2020 e início de 2021. Obrigado. Obrigado.